Música O comércio começou a receber um tipo de cliente nesta quarta-feira, aquele cliente que precisa efetuar a troca do presente de Natal. O consumidor deve ficar atento aos prazos que são estipulados em lei para trocar os produtos. Um dia depois da tradicional entrega dos presentes de Natal, começa uma nova maratona nas lojas, mas desta vez para fazer a troca de produtos que não agradaram ou apresentaram algum defeito. Mas é importante ficar atento aos prazos e exigências para efetuar a troca. Nesta loja de eletrodomésticos, o gerente fala que somente em alguns casos o cliente pode trocar o produto. Nosso segmento, normalmente a gente não troca os produtos, a não ser que os produtos estejam com problemas, entendeu? Aí, eventualmente, às vezes o cliente vem na loja e a gente é obrigado a trocar o produto até mesmo pelo código consumidor. Já nos segmentos de confecções e calçados, é mais fácil fazer a troca do produto, desde que esteja dentro do prazo de acordo com o código de defesa do consumidor. É preciso estar com a etiqueta, a roupa esteja em estado perfeito, como saiu da loja. E tem algum prazo para trocar? A gente troca uma semana, sete dias. Depende muito do cliente, né? O primeiro passo para conseguir a troca de um produto é ter a nota fiscal e a etiqueta em mãos. Outro ponto importante é observar se o produto apresenta algum tipo de problema. O único motivo que obriga a troca, segundo o código de defesa do consumidor. Se houver falhas, o recomendado é não utilizá-lo para evitar, assim, qualquer suspeita de mau uso. De acordo com o código de defesa do consumidor, as trocas de produtos com defeito devem ser efetuadas no prazo de 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para produtos duráveis. Após esse prazo, o consumidor pode pedir a devolução do seu dinheiro, caso não seja atendido em sua reclamação. Já nos segmentos de confecções e calçados, o prazo para troca é de sete dias, contados da data da compra, observando-se que o produto deve ser devolvido na embalagem original em perfeito estado, sem uso.